Bem galerinha, como a gente é meio atrapalhado, eu ponho esse danado desse motor no torno, de uma girada nele, beleza, aí consegui arrumar a corrente dele, a faísca dele tá funcionando, deu um trabalho que vocês não tá entendendo, mas enfim, como eu tô fazendo revisão nesse trem que tá muito tempo parado, repara aqui pra vocês verem, vai ter que esperar uns dias aí pra nós poder mexer nele, ó, por conta aqui, ó, e aqui o kart, ó, não sei se eu tô com, deixa eu pegar a faquinha pra vocês verem, ó, ó, tá vendo, ó, ó, ó o buraco que tem no kart, ó como é que tá com ruído aqui, ó, ó como é que isso aqui tá, tá vendo, ó, olha aqui, ó, também, ó, se eu ponho a óleo aqui, o que que vai acontecer, ó, não vai funcionar, por conta que o ferruge, o ferruge do zinabro, ó, ó, isso aqui vai tá tudo rebentado, ó, então o que que nós vamos fazer, nós vamos tirar essa tampa de kart aqui agora, ó, tá dando uma limpar aqui no barracãozinho da oficina, mas enfim, nós vamos tirar essa tampa aqui, conforme for, eu levo na cidade vizinha pro cara assordar essa parte, assordar essa parte, encher essas partes todas que tá aqui, ó, não sei quanto que ele vai cobrar, não sei se vai ficar barato, se vai ficar caro, mas agora eu vou ter que dar uma esperada a respeito desses vídeos aí, ó, porque agora também estão subindo pra acertar que já vai vencer aí, então não vou mexer com ele agora, por esses dias, agora ele vai ter que dar uma parada aí, por conta desse kart aí, ó, complicou tudo, ó, eu não vou funcionar um motor desse que tá não sei quantos anos parado, sem óleo de kart, beleza? Vocês desculpam nós aí, mas eu vou tirar ali pra vocês verem, e nós já vai filmar também. Então, vamos lá, galera, eu vou pegar aqui meu mágico aqui, pra eu ver que não fica muito comprido, vai ser rapidinho aqui, ó, e nós já vai tirar esse creme aqui, deixa eu ver aqui com uma sabinha 11 aqui, ó, ela vai dar certo. Então, vamos lá, 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 Então vamos lá galerinha, tem uma paradinha aqui por conta do carro de chuvas aí, vida vendendo, então ó Esse daqui na verdade o certo bater nem na camarrequinha de borracha, viu galerinha Vamos ver como é que está o movimento do trem aqui, ó Olha só como é que está adivinado Então no caso a gente não tem como eu fazer uma tampa dessa Olha como é que está o pescadorzinho de óleo de danado, ó Tudo entudido galera, ó Se eu posicionar aquele assim, ó Ó como é que isso aqui está entupido de sujeira Se eu posicionar aquele assim ele não ia lubificar Foi até bom essa tampa estar desse jeito Então aqui no caso o ponto dele está certinho para cima Está certinho, eu já corrijo o ponto dele ali Então nós vamos colocar o comandinho de desálvulas O comandinho de desálvulas dele já bate ali E bate aqui, ó Como é que é a bundinha de óleo dele aqui, ó Vamos ver aonde que ela trabalha Ela trabalha Ela trabalha Aqui galerinha, ó Ela pega na partinha do Do motor ali dentro E acaba se pirulitando lá, ó Vou mostrar lá dentro para vocês Vê como é que o negócio é Olha lá, ó Onde que ela trabalha lá, ó Então Ali está certo O rolamento está belezinha Olha a bielinha dele, ó É uma bielinha bem pequenininha, ó Pelo tamanho do motor Eu achava que era um cavalo do motor De uma bronzina Vamos ver se tem forga na bronzina também Às vezes até tem forga na bronzina Não, galerinha Por um motor que está muito usando parada aí Olha como é que o trem está por dentro Ó, essa forga Essa forga lateral É normal de qualquer tipo de motor De fábrica Original Feito de fábrica Se não tiver essa forga Que ele tem problema Agora o que ele não pode ter É para cima e para baixo Acompanhando o sentido Que o pistão trabalha Que nem aqui, ó Ó Ele tem Um pouquinho sim De forga, ó Não sei se você está escutando, ó Mas enfim Como é que nós vai achar Essa peça daí Nós vai fazer ele funcionar Na gasolina Eu não sei Se eu vou Ponhar esse motor Para funcionar no diesel Galera Por conta que As coisas é muito complicada aqui E dá para ponhar Para funcionar no diesel Mas se eu ponhar ele Para funcionar no diesel Pode ser que eu Acaba estragando O danado do motorzinho Deixa eu ver Se no virabrequinho dele Tem alguma marcação A7 A76 Esse número romanos aqui Galera, ó Esse V aqui, ó Às vezes é romanos E às vezes é um V mesmo, ó Ó Só que se ele for romanos É o número 6 Beleza? E se ele for Em numeração aqui, ó No caso tem o C e o A O 48C Não dá para identificar ele Certinho Que motor que ele é Mas enfim É um motor bem antigo E olha como é que o Vira-break Dele está Infelizmente Complicou nessa tampa aqui, ó Se fosse uma tampa Se conforme for Galera Se eu ver que o negócio Vai apertar e não Ficar muito caro Eu faço uma tampa Dessa daqui Toda no No oxigênio aqui Na chapa Acha a chapa aqui, ó Faça isso aqui Isso aqui não fica difícil Para fazer Isso aqui é só achar Cantoneiro, ó Cantoneiro aqui, ó Por um exemplo Você faz a cantoneira Você joga a peça Para cima E faz Mas enfim Não vou tentar fazer isso Vou tentar Sordar essa daqui Primeiro Até daqui a pouco Eu vou lavar Isso aqui Para ver como é que está Isso aqui também E vou arrumar ela Aí o motor aqui Agora a galerinha Vai ficar parada E no outro sábado Ou domingo Nós volta com ele Daí se tudo correr bem Eu já volto com ele Já em funcionamento Beleza? Então estou ficando Nessa aí, ó Vai Desculpando nós aí Porque dá imprevisto Não é chegando E já apanhar o trem Para funcionar Se fosse assim Ninguém jogava Um motor desse fora Certo? Ninguém abandonava ele E de certo Ele deve ter Qualquer outro problema Só que a faísca Que eu arrumei Para esse motor aqui Pode ser que ela não seja Uma faísca suficiente Só que enfim Não tem problema Se ele começar Com essa faísca aí Nós joga uma bobina Fora Que nem nós fizemos Nesse motor aqui, ó Nós joga uma corrente Por fora Pegando só o pratinado dele Acompanhando o ponto Beleza? Pela faísca dele Se caso ele não der certo Na peça original Nós adaptamos Uma corrente nele Não tem problema nenhum Isso é de menos O problema maior Está sendo aqui agora É essa tampa aqui O cara bagunçou Fez essa Mundiça aí Acabou aqui deixando O motorzinho No tempo aí Da torta direita Se bem que essa tampa aqui Deveria ser uma tampa Também de ferro fundido Assim Um ferro fundido Daria melhor Beleza? E aqui no caso Ele tem os parafusos, ó Então os parafusos Que Que perto A peça aqui Mas enfim Estou indo nessa Beleza, galerinha? Desculpa nós aí Eu estou se pirulitando agora Porque agora Eu tenho uns outros Pepino para resolver E talvez eu mostre Um vídeo do motor De um outro motorzinho Que tem ali Que é o Um Yamaha ali Que eu peguei Talvez eu tento mexer Nele hoje Talvez Não sei como é que vai ficar aí não Mas estou indo nessa Valeu Tchau Tchau